Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia e de cultura digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para a gente começar bem a semana. Queria fazer uma pergunta para você. Quanto que você é dependente da tecnologia digital? Mais do que isso, quanto que a tecnologia, de certa forma, modifica, molda, controla a sua vida? O que eu quero dizer com isso? Vou pensar um exemplo bem prático. Você pega, chama um Uber, todo mundo aqui já usa o Uber hoje e aí quando você entra no carro, normalmente o motorista faz a seguinte pergunta Você gostaria de surgir em um caminho ou eu posso seguir aqui o Waze? Eu entendo que algumas pessoas dizem Ah, gostaria de seguir por um caminho que eu gosto, que eu conheço, enfim Mas quase sempre as pessoas falam para seguir o Waze E o motivo é muito simples, porque o Waze ele sabe o caminho, que é o melhor caminho naquele momento levando em consideração as condições de trânsito que é um negócio que nós, nem nós passageiros e nem o motorista tem condição de prever porque seria quase como se estivesse prevendo o futuro qual que é a condição do trânsito na todas as ruas que você vai passar Então, no final das contas, o que acontece? Você se deixa guiar pelo Waze Acontece que isso daí é uma mudança muito mais profunda na vida do que pode parecer E eu vou dar um exemplo de como isso realmente é profundo No ano passado, o mesmo Waze, ele deu um pau um dia, mais ou menos no meio do ano passado Um bug mesmo, no servidor, aqui em São Paulo E aí o que aconteceu? Ele, todas as pessoas que estavam na região sul aqui da cidade Ele mandou todo mundo, não interessa qual era a origem, qual que era o destino daquelas pessoas Mas ele mandava todo mundo passar pela Avenida 23 de Maio Que é uma das principais avenidas aqui da zona sul de São Paulo Para quem não é aqui da cidade Bom, o resultado Por conta de um bug no Waze São Paulo teve o maior congestionamento da sua história Veja só, um bug em um simples aplicativo Provocou um congestionamento monstro Que refletiu na cidade inteira Veja só como que a gente depende desse aplicativo E isso daqui é só um exemplo O fato é que hoje realmente Principalmente depois do lançamento do iPhone Que aconteceu há 10 anos Que colocou na mão de todo mundo Um computador poderoso, eficiente, fácil de usar E conectado 24 horas por dia Nós mudamos a nossa relação com todo tipo de informação Com todo tipo de serviço Mudou a maneira como nós nos relacionamos Mudou a maneira como nós compramos coisas Como nós estudamos Como nós nos divertimos Até a maneira como nós nos paqueramos Hoje a nossa vida é completamente vinculada aos meios digitais E eu não tenho aqui nenhuma visão apocalíptica disso Muito pelo contrário, eu sou um grande entusiasta dos meios digitais Mas eu acho que a gente precisa pelo menos ter consciência Do que está acontecendo Para que a gente possa tomar decisões Interessantes e positivas na nossa vida Alguns estudos inclusive demonstram Depois eu posso até colocar aqui na descrição do vídeo O link para esses estudos Que os meios digitais Eles estão mudando A maneira como o nosso cérebro se organiza De que maneira? Faço uma pergunta também para vocês Quantos números de telefone Vocês sabem de cabeça hoje? Mais do que isso, tá? Quantos números de telefone dos seus familiares Vocês sabem de cabeça? Antes dessa Dessa grande mudança digital Nós sabíamos de cabeça um monte de números de telefone Muitos mesmo Hoje a gente não sabe Às vezes o número de telefone Das pessoas mais próximas de nós E por quê? Porque na verdade a gente não precisa guardar essa informação Essa informação é oferecida para a gente Pelos meios digitais Quando nós precisamos A mudança que o nosso cérebro está sofrendo Portanto É que nós estamos Eu não vou dizer desaprendendo Mas nós estamos nos destreinando Na capacidade de armazenar informações Em contrapartida A gente está ganhando uma coisa que é muito interessante Nós estamos hoje muito mais eficientes Para encontrar informações Ou seja, justamente por conta de ferramentas Como o Google principalmente Nós hoje desenvolvemos uma habilidade Que é muito interessante Que é a habilidade de nós encontrarmos a informação Qualquer tipo de informação Que nós quisermos Que nós necessitarmos A qualquer momento E de uma maneira muito simples Só que a gente hoje Enfim Guarda muito menos informações Na nossa cabeça Do que nós fazíamos antes Isso é uma grande mudança O que eu gostaria de sugerir É o seguinte Então portanto A gente precisa se apropriar Bom, a primeira coisa A gente precisa ter consciência De que essas mudanças estão acontecendo Para que a gente se aproprie Desses recursos adequadamente E tire o melhor proveito possível deles Então na próxima vez Que você pegar o seu Uber O Cabify Ou qualquer um desses outros serviços E o motorista Perguntar se você quer fazer o seu caminho Ou você quer seguir o Waze Não responda no automático De siga pelo Waze Por mais que muitas vezes Essa seja a melhor solução Mas se você tiver um bom caminho Que você está acostumado Que você sabe que Que é interessante para chegar no seu destino Sugira você fazer o caminho Seja você o Waze do motorista E de repente Até quem sabe O seu caminho Acaba sendo até mais bonito Que o caminho oferecido pelo Waze Usemos os meios digitais Nos apropriemos desse recurso De todos esses recursos Mas façamos isso com consciência Tirando sempre o melhor Que cada um tem a oferecer Essa é a minha dica dessa semana pessoal Eu sou Paulo Silvestre Consultor de Mídia e de Cultura Digital Um grande abraço Tchau